Salve galera, prof. Gessé Duarte Sária e hoje estou aqui para resolver a questão de número 156 do Enem 2021. Se você ainda não fez essa questão, pause o vídeo e tenta resolver a resolução após a vinheta. Vamos lá, vamos entender a questão. O exercício diz o seguinte, vou pegar a canetinha vermelha aqui. Ele fala assim, uma mola é solta da posição pi estendida conforme a figura. A figura direita representa o gráfico da posição p em centímetros da massa m em função do tempo em segundos em um sistema de coordenadas cartesiana. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo p de t igual a mais ou menos a cos wt ou p de t igual a mais ou menos a sen wt. Em que a tem que ser maior que zero é a amplitude do deslocamento máximo e w é a frequência que relaciona o período, o período t dado pela fórmula. Aí ele fala que w, que é o período, é igual a 2π sobre t. Beleza, vamos ver o que ele fala. A expressão que representa a posição p de t da massa m ao longo do tempo no gráfico é... Bom, antes de partir para resolver o exercício, gostaria de te lembrar. Isso aqui, eu posso escrever uma função seno ou cosseno como sendo y igual a a mais b seno ou pode ser cosseno, tá? Aqui também, o cosseno, do que? De cx mais d, tá? O que é o período? Período 2π dividido pelo módulo de c. O que é a imagem? A imagem, eu posso escrever como sendo a mais b, a menos b. Ou pode ser o inverso, tá? a menos b, a mais b, sempre o menor para o maior. Beleza, vamos lá. Observe que essa função, ela não começa no zero. Se ela estivesse começando no zero, ela seria uma função do tipo função seno, tá? Então, eu já posso descartar a alternativa e e já posso descartar a alternativa b. Observe que ela começando aqui, do menos 3, subiu, desceu, opa, aqui começa tudo de novo, tá? Então, eu posso dizer que o período dessa função, uma função com seno, é igual a π, beleza? Porque aqui começa de novo, 2π, começa de novo, 3π, tá? Então, de π em π acontece esse comportamento no gráfico. Então, o período é π, tá? Bom, eu vou usar isso aqui, ó, y igual a a mais b, cosseno de dx mais d, tá bom? Tá. O que é o período, né? Eu falei para você que o período é 2π sobre o módulo de c. O período é π. Então, a π igual a 2π, dividido pelo módulo de c. Vou colocar só c aqui, tá bom? Beleza. Por quê, ó? Olha só o que vai acontecer. Eu vou cancelar esse π com esse π. 1 vezes c é c. Então, c é igual a 2. C é igual a 2. Tá. Observe que todos têm 2, é 2, 2, 2. Beleza? Beleza, é esse c aqui, ó. Tá? Beleza. Agora, ó, quanto vale o meu a, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu não tenho nada somando. Não tenho nada somando. Então, meu a é igual a zero. Vou colocar aqui, ó. A é igual a zero. E o meu b? Observe que o b, ele tem tudo a ver com a imagem. Observe que a imagem está indo de quanto a quanto, ó? De 3 a menos 3. Bom? De 3 a menos 3. Então, olha só, ó. A imagem. Ela está indo... Vou escrever assim, ó. E a imagem... Ela está indo de menos 3 até 3. Tá? Bom, você já manja de função trigonométrica. Você já para aqui e já marca logo a alternativa A. É ou não é verdade? Por quê? Olha só. O que está acontecendo com esse gráfico, né? A função cosseno, ela começa aqui de cima, ó. Começa aqui de cima. O comportamento dela é esse. Então, se ela estivesse positiva, ó, ela seria assim, tá? Ela está invertida. Ela está invertida. Por isso, tem que ser negativo. É a alternativa A. Beleza? Eu já sei. Por que você escreveu a imagem aqui, ó? De menos 3 a 3. Eu posso escrever aqui A mais B é menos 3 e A menos B é mais 3. Ou ao contrário, né? A menos B. Posso escrever assim, ó. A menos B é igual a menos 3 e A mais B é igual a 3. Por que isso, ó? Agora que eu cancelo, zerou. Aqui, ó, menos 3 mais 3 vai dar zero. 2A é igual a zero. Então, A é zero, tá? E afirma o que a gente escreveu aqui. A igual a zero. Bom, e o B? O B é 3. O B é 3. Coloca aqui, ó. Substitui aqui para mim, ó. A gente já viu que o A é igual a zero. Já mostrei para você que a função está invertida, né? Só preciso finalizar aqui e mostrar para você que o B realmente é 3, né? Então, ó. Se o A é zero, eu vou escolher essa função aqui, ó. Ó, essa equação, tá? Zero mais B igual a 3. Então, B é igual a 3. Tá? Encontrei o meu A e o meu B. Então, como eu te mostrei aqui, ó, que a função, ela está o quê? Ela está invertida, né? Porque a função, o seno, ó. Ela é assim, ó. O famoso voa-voa. Opa! Voa-voa passarinho, né? Deixa eu tentar desenhar ela aqui um pouquinho, mas bem organizada aqui. Você... Opa! É, acho que eu não vou conseguir. Se você perceber, ó, que ela está invertida. E... Termina aqui assim, ó. Mais ou menos, tá? Ela está invertida. Por isso que fica negativo. Então, vamos lá? Vamos escrever a nossa função. Y igual o A é zero. O B negativo, porque a função está invertida. menos 3, o seno, o meu C, eu achei que é 2, vezes C. Com isso, a alternativa correta é a alternativa A. Espero que você tenha entendido essa explicação. Espero que você tenha acertado essa questão. Tamo junto? E vamos que vamos!